Música Lombando o tiro O número de bala, você vai saber se recebeu bala negra com o desenhozinho cinza do lado esquerdo do canhão, ok? O inventário é bugado, então não prestem atenção nisso. Falando em bala, Laguna. Então, quando o número subir pra 10, vocês vão pegar. É, eu tô sem fundo, vou pegar das outras agora. Quem recebeu a bala aí foi subir na pedra. É, esqueci dessa parte, valeu. Nessa pedra aqui, aí eu posso apontar e enradar aqui. Paralho. Tu tá botando quantos, dois ou três? Então eu vou começar botando aqui. Nem coloca a bala negra, né? Esse daí já preparou o canhão pra 10 cãs já. Chegou em cima da pedra, pessoal. Não, não, não. Puxa o ângulo aí. Fala, Laguna, faltou eu aqui, pulou eu. Foda. Vou atirar com o barulhinho. Já deu, já deu, já deu. Chegou em cima da pedra, apertou o Q. Vamos fazer os stacks, então, que são quatro tiros com o botão esquerdo do mouse, de início. Não precisa segurar nem nada, só dá os quatro tiros. Deu os quatro tiros, aperta o botão X pra ativar o modo de tiro rápido do seu canhão e dá mais três tiros com o botão esquerdo. Ah, no caso do Nunca, não precisa não, né? Já que ele vai pegar o... Recapitulando, quatro tiros com o esquerdo, X e mais três tiros com o esquerdo. Vocês vão ver aí que sobraram três balas no canhão de cada um. Essas três balas são as negras que foram colocadas, então a gente vai administrar aí a nossa vida pra que a gente utilize essas balas no quarto tiro. Não oficia nada, preguiçosa, isso sim. O canhão já foi invocado, pessoal, é só aguardar aí assim que puder atirar o aviso. Eu não tenho PK pra ligar, então eu vou fazer aquele ping vermelho, tá bom? O Nunca é muito mais bravo que eu, na verdade. O Nunca é maravilhoso. O único problema do Nunca é que ele não quadra o foco. Não, a dele é maravilhosa. Nervosíssima. Podem atirar, pessoal, tiro com o botão direito carregado até o final, deixa o canhão atirar sozinho. Depois disso aí é só colocar mais três balas no canhão e dar três tiros com o esquerdo e um com o direito. A partir de agora a gente sempre vai fazer isso. Três com o esquerdo, um com o direito. O Laguna tá te pagando, pelo menos, Varu? Oi? O Laguna tá te pagando, pelo menos? Esse avião é o contrato do Varu aí. É, altíssimo, um na prata. Sospeitei desde o princípio. O líderinho de Vaca, o Laguna. Tadão. É porque a guia do cara tá fofa, não só tá gostando de dificuldades, não só de dificuldades, não só de dificuldades. Só 10 binas com o outro lado. Não, tá? Não. Não, tá? Não. Tchau, tchau. 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 um zinho fiat da porta